Fala pessoal, Runic novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez galera ensinando a vocês a fazerem o dia 1 e dia 2 do novo desafio diário, isso mesmo pessoal, o novo desafio diário chegou meus amigos e é para vocês conseguirem, conseguirem quem? O Fake Metal Tales, sim meus amigos, mais uma semana aí, quem conseguiu pegar o Rouge conseguiu, quem não conseguiu já era, agora tem o Tales aqui para vocês conseguirem, mas antes de começar o vídeo gostaria de pedir aquele like para quem apoia o nosso canal e quem não é inscrito inscreva-se e ative o sininho, seja bem-vindo meus queridos inscritos e é o seguinte, o que você terá que fazer no dia 1? Você terá que ir batendo essa mola aqui Aqui ó, vamos ver se vai ficar certinho Isso, aí ó, você pega, deixa aqui batendo aqui o Knuckles ou o seu personagem que você estiver utilizando aí, deixa aqui batendo aqui e deixa parado, que já vai ficar contando o primeiro dia, tá? E aí quando vocês terminarem, né? Vamos para o segundo dia agora, né? O que vocês terão que fazer no segundo dia? Basicamente vocês terão que evoluir, evoluir dois, dois tchau, né? Dois pets, dois tchau aqui para vocês conseguirem fazerem essa E um tchau que a gente consegue aqui no evento do Fake Metal Knuckles, a gente já consegue já dar uma evoluída nele aqui e ele ficou extremamente forte de caraca Eu vou ver se eu pego e troco o meu tchau lá, hein? Caraca, ele ficou muito forte, cara Então, né, vocês podem conseguir outro tchau Numa lojinha bem baratinha para vocês conseguirem ele e vocês vão tirando Como eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando os melhores tchau, né? Inclusive esse aqui que eu acabei de evoluir, meu Deus do céu, esse tá forte, hein? Esse é melhor que o meu, hein? Eu vou mostrar para vocês outro tchau para lá O que eu tava querendo comprar para evoluir? Aqui, ó Eu quero pegar e evoluir esses aqui para fazer o vídeo de quais são os melhores tchau Mas até então aqui lá que eu peguei ele, rapaz, é muito forte, não? Eu vou comparar com vocês depois a potência desses tchau aqui Aí, vamos tentar, vamos tentar Tem que pegar tchau para evoluir Ainda não Será que vai? É bom, é importante vocês terem bastante dinheiro, né? Com vocês, os anéis aí O inventário tá cheio Calma aí Aqui, já terminei aqui Ele excluiu alguns tchau aqui e outros trails Vamos tentar novamente Que até conseguiu algum tchau aqui Da hora para a gente fazer ele evoluir, né? Aí Conseguiu um lilac tchau Eu vou usar ele aqui como Como exemplo aqui, ó Pronto Eu evoluí ele Daí basicamente vocês terão que evoluir ele aqui E vocês conseguirão fazer Fazer a missão, tá? Basicamente só evoluir Vocês podem tentar em qualquer outro lugar aqui do mapa aqui É recomendo lá na Green Hill, né? Porque a Green Hill, ela Tem os tchau mais baratinhos Eu vim aqui na Na Hilltop aqui Justamente para Pegar esses tchau aqui Para fazer comparação para vocês, né? Mas rapaz, esse tchau aqui Que eu evolui Ele é bem forte, gente Nossa Eu gostei, hein? É forte esse bichinho, hein? Bom, pessoal O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram bastante Deixe aquele gostei Para apoiar o canal E quem não é inscrito Inscreva-se e ativa o sininho Seja bem-vindo, meus queridos amigos E não se esqueça, tá? Esperar o tempo aqui Para vocês fazerem as próximas missões, tá? Não adianta você pegar para É falar Ah, vou evoluir os dois pets aqui E você tem passado O tempo aqui, tá? Se você for fazer A missão aqui E E E tiver o tempo aqui ainda Vocês não vão tão Não vão estar fazendo a missão diária, tá? Eu só fiz a missão diária Só para mostrar para vocês E ainda continuarei aqui Para Conseguir os tchau lendários Para fazer um vídeo dos Melhores tchau Bom, pessoal Um grande abraço para todos vocês E se cuidem, tá? Um grande abraço para todos vocês